Em Copenhaga está a enviada especial da RTP, Rosário Salgueiro. Rosário, boa noite. Neste momento já vimos imagens. Há uma vigília aí no meio de Copenhaga. Pergunto, num país considerado dos mais seguros e mais pacíficos, estes atentados podem fazer mudar a mentalidade dos dinamarqueses da forma como olham para o terrorismo? Pelo menos a discussão está feita na sociedade em Copenhaga e um pouco por toda a Dinamarca. Esta vigília que agora caminha para a sinagoga, que fica mais ou menos 20 minutos a pé daqui, veio mostrar pelo menos ao mundo que Copenhaga está unida. O governo tinha pedido mostras dessa união, a rainha Margaret tinha pedido mostras dessa união, esteve aqui o príncipe consorte, estiveram representantes judeus, muçulmanos, mas para além dos representantes que estiveram na primeira linha, entre estes milhares de manifestantes tiveram muitos, mas mesmo muitos, muçulmanos, João. Esta vigília veio dar razão às estatísticas que dizem que a Dinamarca é o país que melhor e mais integra os seus imigrantes. É verdade que muitas destas pessoas que têm credos diferentes, com os diferentes, já são dinamarqueses, uma vez que o grande fluxo de imigração para a Dinamarca veio sobretudo na década de 60 e 70 e portanto estes jovens e as pessoas que aqui estiveram são dinamarqueses de nascença, são dinamarqueses de solo, como se costuma dizer. E portanto vieram aqui mostrar que estão unidos, ao contrário de muita gente que diz que a Dinamarca agora pode começar a dispersar-se nesta decisão e nesta opinião. A verdade é que hoje aqui mostrou-se de forma diferente, mas ainda com muitas críticas ao que as autoridades terão investigado ou terão feito em relação a este jovem Omar El Hussein. Como vimos na reportagem que a Rita Marrafa de Carvalho montou, as entrevistas que eu fiz no bairro islâmico, os jovens que o conheciam diziam que ele era bastante pacífico, nem era tão pouco um muçulmano praticante. Terá mudado durante a prisão, os serviços prisionais vieram hoje dizer que em agosto do ano passado avisaram as autoridades que Omar tinha mudado de comportamento, tinha-se tornado um pouco mais inquieto, é a expressão, e um pouco mais radical. Agora há um jogo de empurra para saber o que é que as autoridades não fizeram para depois de este jovem ter saído da prisão, há duas semanas, o que é que eles não fizeram para o acompanhar e para evitar que isto tivesse acontecido. Rosário Salgueiro é enviada especial da RTP em direto de Copenhaga.